O Distrito Agroindustrial de Anápolis tem 150 indústrias que juntas, segundo a Secretaria da Economia, são responsáveis por 1% do PIB goiano. Aqui estão instaladas indústrias de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, alimentícios e bebidas, automóveis e produtos de metal. O segmento farmoquímico tem contribuído para movimentar a engrenagem da geração de emprego e renda. A nossa empregabilidade na cidade já está em torno de 14 mil empregos direto. Nós colocamos na economia anapolina em torno de 39 milhões de reais por mês em salários, 4 milhões de reais por mês em cesta básica, em válida alimentação para os nossos trabalhadores. Dados do Caged mostram que Anápolis ficou no azul quando falamos em vagas de emprego. Foi positivo em 2021 no que diz respeito a empregos com carteira assinada, a maioria no Distrito Agroindustrial. Segundo o governo, juntas às empresas instaladas aqui no DAIA, geram em torno de 20 mil empregos. E com a ampliação do Distrito Agroindustrial, a expectativa é que sejam abertas 5 mil novas vagas de trabalho. Mas nem sempre os trabalhadores estão aptos para ocupar uma dessas vagas. Então os municípios, de um modo geral, não fugindo dessa responsabilidade, vêm trabalhando na formação desses profissionais, na empregabilidade, né? Levando para o mercado de trabalho e, por outro lado, também dando condições para eles montarem seu próprio negócio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.